Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Boa, moleque. A tropa tá jogando negativo, eu acho, viado. Cuidado, Jones. Olha pra esquerda aí. Olha pra esquerda. Tá, tá. Tô olhando. Tá rushando? Não. Pelo que aparece, não, velho. Marca aí, Next. Eles perderam... A tropa tá com um, dois a menos, viado. A mesma coisa. Acho que eles vão manter, Next. Tá ligado? Vai ter que jogar pra nós. Como é que tá a tua visão pra lá, Jones? Tá bom? Tá. Quando ele jogar pra cá, eu ajudo o Charinho. Então, ali, eu atirei neles. Eles vão ter que descer, Next. Vai mesmo. Descendo, descendo. No N. Três caras, Charinho. Esquerda? Aham. Esquerda. Três caras. Quantos? Três. Passou pra pedra, onda e capa. Nessa pedra aqui, pequenininha? Não, grandona. Tô bugando o mira aí, mano. Eles vão tomar tiro, viado. Eles vão tomar tiro. O Charinho aqui, o Charinho aqui. O Charinho aqui é os caras, tá ligado? Charinho, ajuda eu. Caralho aí. Tem capa. Tu suporta lá atrás. Granada, velho. Desce negativa, Dionys. Tenta desce negativa. Tomei. Mostra. Fantasia. Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer. Daí, tu tá, não dá pra fazer nada, pô. Dá quatro caras. Só pega o skip. O skip. Tem esquerda ainda, eu acho ali. Aí, ó. É double gun, velho. E aí, Charinho. Um V2. Mano, eu vou pegar esse drop, velho. Vai ter o jogo, pai. Faz seu jogo. Se você quiser fazer, tu faz. Foda-se. Vambora. Aí. Vai ter o jogo. Vai, F.A. Boa, mulher. Virou na cara? Aí, bugou. Ah, meu Deus. Vamos ver um, paizão. Boa, Charinho. Valeu, paizão. Bugada a monstra. Té, isso é. Mano, eu fui tacar a congelante, eu puxei, aí travou, tá ligado? Não quis jogar. Mas você joga no pé da ilha naquela hora que eu matava. Quanto? Você renda aí, então? É pra mim? Tá sem render. Parece que eles estão trocando tiro, viado. Não, não sei. Eles pararam no meio aberto. Voltaram pra cabana. Era aí mesmo, Nex, mais ou menos, tá ligado? Aí tem Gila, na guarita. Parece que tá tendo trocação ainda. Ataram de balestra, mano. Tem um cara na guarita ainda, viado. Marca esses caras. Já veio esse cara na guarita. Tem cara lá em cima ainda. Tem cara lá em cima ainda. É, deve ser dois times. Deve ser dois times diferentes, porque eles estavam descendo pra... Vai ter que vir, pô. Vai bater seis. Tem que vir pra nós, pô. Ó, tá tendo trocação aqui na N também. N, casa amarela. Casa amarela pra casa rosa. Tá fazendo Gila ainda. Aí que eles avançando aqui no 15. Os caras do bagulho. Da tenda. Aqui, dois caras. 48. Vamos matar eles, vamos matar eles. Vamos jogar pra eles, já. Dois caras. Uma bala, uma bala. Vamos, 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 Braddock. Bora, bora. Subiu um moleque. Joga a direita, escuta. Aham, joga a direita do morro. Não cai. Usei Ever. Ó, acho que tem no jogo da frente. Tem que ter gelo vermelho. Meio. Tem direita ainda. Foi direita. Jogos, eu tô fazendo a esquerda até aí. Tá, não dá pra fazer muita coisa. Granada e tu, Braddock. Errou. Foca a direita. Menos cedo marcado, menos cedo marcado da direita. Fazendo granada, viado. 50. Ah, tomei um capa de carapina. Acho que foi de cima. Acho que dá pra tudo, não dá, não. Caraca, tô me fazendo a granada, Braddock. Caraca, tô me fazendo a granada de cima, mano. Ia fazer granada nele. Encontrar a direita pra fazer granada. Encontrar a direita pra fazer granada. Filho vermelho ainda, viado. Você tem que fazer alguma coisa, chamar atenção, velho. Tô dentro do gás, eu. Primeiro gênero aqui, homem. Tem que fazer o meu gênero, velho. Tem que fazer o meu gênero, velho. Tem que fazer o meu gênero, velho. Tem que fazer o meu gênero. Senta nesses caras, vamo. Dois caras aí, viado. Tô esperando eu dar tiro. Dei 140, 140 em nenhum. 140 no mercado. Avançando em mim. Jogando no Johnny's. Deitei em um, deitei, deitei, deitei. Fazendo granada. Da minha direita. Eu vou jogando na árvore, jogando na árvore. Ele solta a história de fana. Joga nele. Deitei, deitei. Solta o gelo vermelho, solta o gelo vermelho. Salva ele, não é, não? Dá pra tirar a árvore. Coz aí, Evelyn? Tá, atrás da árvore. Joga nele logo, pô. Joga nele logo, dois. Ah, de balbó. Menos 47 nele, só. Não, hein, Lu? Mata dele. Nossa, eu tinha deitado ele, mano. Ligou muito, viado. Só jogar juntei também, ó. Foi, ele jogou pra esquerda do cara dele. Eu achei que ele ia vir pela direita aqui. O cara sumiu na minha tela, viado. Se liga, eu fui tentar dar capa no cara. O cara sumiu, ó. Ó, o cara sumiu na minha tela, eu fiquei procurando ele aqui. Bau, bau. Mas também, Lu, tinha motivo e legou o fim inteiro disso aí com uma P90, é... Falta de formação, não, mano. Eu duvido que não, 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 tenha passado por uma arma de roxo melhor lá. Pô, um tirão de barra e tinha esses dois. Azul. Tá vendo a esquerda, mano. Tá vendo a esquerda, ó. Fui esquerda, fui esquerda, fui esquerda. Já mete bala, já mete bala, já mete bala. Derrubei um. Descei todos nenhum. Derrubei um. Joga escala, joga escala. Joga escala, boa. Boa, velho, João. Boa, moleque. Vamos jogando pra safe, vamos jogando pela safe, pela direita aqui, mano. Opa. Pode liberar, é, pode liberar um Uber, né? É o Samuel. Pode liberar pra mim, por favor. Isso. Aqui já estamos safe. Valeu. Não abre pra esquerda, velho. Na casa verde que não é. E acorde ali, cuidado com o barco da direita ali do Santos. Ó, tinha a cara na nossa casinha aqui de baixo. Tô vendo, mantendo aqui, ó, onde eu tô safe. Você chamou o drop já? Não, não vai chamar, mas, porra, não demorou muito. Ó, tem naquela casinha. Será que saiu, hein, pote? Saiu, piado. Atirei. Pula a mira, pula a mira aqui. Tem um drop, tem um drop aqui em cima mesmo. Vai fazer o quê? Mantei, depois nós joga. Depois nós joga. Por cima. Tem ninguém, um do Santos pega. Mec. Mata esses caras da esquerda, viado. Põe, cuidado com o cara na refinaria, mano. Tão tomando na refinaria. Cuidado com o drop, troco. É um drop aí. Calma aí da casa. Quase papé aqui, ó. Não, eu tô tomando da direita, eu acho. Então, então, marca eles. Camei, drop aí em cima, viado. A refinaria, acho que é a God. O meu é em cima também, do lado do drop do Jones. Vai cair o meu depois de um segundo que eu deve cair. Põe, se não rolar, eu tô vivo. Tem time na frente também, no morro da frente. Pega aqui o da esquerda, viado. O do drop caiu, caiu. O que é? Lança, lança, lança. Vou pegar, vou pegar. Vai, vai, bradão. Aqui é tu, moleque. Vou pegar essa vocal aqui. Dá pra nos matar esse time da direita, hein. Pegaram, morreu direto. Bora, bora, bora jogar aqui em cima, viado. Na ponte, vem na ponte. Na ponte, na ponte. Vem atrás de mim, puxa atrás de mim. Vem atrás de mim. Fazer o último, fazer o último. Deu bem, deu bem, deu bem o de cima, viado. Deu bem o da esquerda. Ai, caí na ponte do mundo. Tem uma bala em cima, uma bala em cima, isso aí. Caralho. Caralho. Tô medo desse cara aí. Não. Vai, toma. Futo safe, tô safe, Charlinho. Olha lá. O cara vai querer pular. Se pular, me fala. Se pular, me fala. Vai, vai, eu tô escutando. Tá na escada, mais ou menos, ali. Tô sem gelo. Viado, escuta. Esquerda vai trocar muito, viado. Sem gelo, senhor. Vai, vai, mano. Tem mais não. Tem gelo ou uma mulher aqui? Pegou aqui ou... Tem lá, tá na janela ainda. Não tem mais. Então é vocês dois, viado. Tem cara em cima de vocês, cara na esquerda. Jogando granada. Tenta jogar por baixo do bagulho, tá viado? Pela esquerda. Na escada, na escada. Tem gelo? Mano, tem cara embaixo aqui na esquerdinha, Nex. Cuidado. Aí, esquerda tá trocando. Vai ter que vir, Nex. Vai ter que vir, vem, vem. Ele tá aí, tá aí. Pega ele. 74. 74. Não foi, não foi. Eu derrumei. Então finaliza a porra. Finaliza, Nex. Olha pra trás. Boa. Talvez no V4, não sei. Não, não é. Não é. Kill, kill, Nex. Boa, moleque. Direita tem. Boa, moleque. Do V3. São mais vocês dois. Não é time igual. Do V2. Acho que agora é 2, 2. Tá bugado, mano. Tá bugado, mano. Tá bugado. Meioi, meioi, meioi. Muito não, mas meioi. Meio de outra, na esquerda. Um atrás, me conto ele. Se tu só segura, eu ia fazer a porra nele já. Mano, sabe o que aconteceu? Que eu tava falando, ah, tem o cara da esquerda. Eu tava na transmissão do Next, velho. Tava ouvindo espaço, mano. Fiquei todo bugado, mano. Perceza? Caralho. Usei a Eveline. Tomou costa, tomou costa, tomou costa de outro time. Tomou costa de outro time em cima. Chegou nele. Deixa eu ir pra garagem. Tem granada, granada na cerca, bro. Tá aqui. Tá na cerca, bro. Em cima. Boa, granada, granada. Pode ir pra cá, mano. Puxando. Vem, 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 Xanin. Vem, Xanin. Vem, Xanin. Vai aqui. Vem, Xanin. Boa. Granada, granada. Deixa eu pular, cara. Cague nada. Tá fazendo outra, tá fazendo outra. Salvando, salvando, salvando. Tá em cima. Acho que morreu. Morreu. Descendo. Descendo. Não sei se escoita nenhum. Boa, Next. Granada, bro. Será que não é frente? Caralho. Tá no chão, tá no chão. Pode jogar a esquerda. Como é que você tenta dar granada? Tô contigo, Next. Tá à esquerda, já comigo. Relano, Relano, Relano. Tá um show no meu aqui. Eu não sei sete, eu não sei sete. Tô vendo. Mano, puxou a esquerda. Não, tiro ele, Next. Muito. Ele tá tomando costa, ele tá tomando costa. Mano, calma, jogo. Calma, jogo. Fica dentro de casa, tá ligado? Fazer granada, fazer granada. Mano, o time da negativa tá subindo. Recua, mano. Recua e joga pra mim aqui, ó. Joga aqui, joga aqui. Joga pra garagem aqui. Joga aqui, joga aqui. Aí, granadeiro. O cara vê. Encontrando aqui, ó. Deu bem um. Joga comigo aqui, viado. Vocês dois, confia. Confia na calma. Ó o gelo, qual o gelo? Aqui, cara aqui na esquerda. Um cara solo, ó. Na minha frente, dentro da casa. Abriu aí, ó. Pega ele, matei ele solo, porra. Matei, matei, matei. Time da negativa. Ó, escuta. Confingiu. Escuta. Luteia rápido, joga pra mim. O time de baixo tá tomando tiro. Vem, 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 vem. Boa, Next. Vem jogando pela direita aqui, mano. Eles tão trocando tiro. 43. Joga comigo, joga comigo, porra. Direita. Vem. Então vem, porra. Vem, ninja. Conta comigo também, Braddock. É vocês dois. Já desci. Joga solto, Next. Tem um, bala o outro. Estoura, 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 gelo, Next. Ele tem que marcar, né? No meio do outro. Gelo, gelo. Charim. Bateu assim. Não dá. Salva. Puxando, Braddock. Cover. Vou trancar. Boa, salva. Boa. Finalizei. Ó, puxando, ó, puxando. Quer jogar? Vou só uma, vou só uma. Vou só um, pula. Voltei, 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 voltei. Ah, pulou na minha esquerda aqui. Hora que eu pulei pra tirar. Desculpa, tá atrás ainda, viado. Ai, tomei costa. Caralho, fiado. Os caras não caíam nunca, velho. Se o Next não cai, não ganhava, viado. Ele derrubou um antes de cair ainda. É, mas na hora que eu tava chegando, eu também caí, pô. Puxo, Clay, BD. Salvou a minha esquerda. Eu ia voltar pra salvar o Next, mas aí eu vi que o guys não ia deixar. Matou. Matou, não deitou, não. Ah, não é possível, velho. Desceu dando 30 pentes no cara, matou. Caralho, mataram. Agora se não mata também esse cara... Sem AWP, sei lá, viado. Eles falaram sem AWP ali? É, no chat eles pediram sem AWP, só que ninguém falou nada. Daí, abre. Vou lançar nesse meio aqui, fi. Tem um cara aqui comendo a casa. Tem dois bases, vocês tem dois bases aí. Deu bem, deu bem, um atrás da casa na direita. Minha, de casa? É, da casa no seu... Joga aqui, mano. Joga o meio, joga o meio, mano. Tem um aí. Deu um tiro nele. Vai salvar não, salvou. Mano, escuta. Tem um aí e um dando coverage ali. Não pula. E um na direita ainda, Braddock. Vai acabar da direita. Vai acabar da direita ainda. Ó, tem dois esquerdas aqui. Jogou, jogou. Jogou, jogou. Deu bem, um. Boa. Um baroto. Daí tem outro. Só mais um. Dá da esquerda lá. Aqui é da direita. É, da direita, direita. Cadê o... Deu lá, né? Deu lá. Deixa eu ver se ele tá ali. É a granada ainda. Só acha ele. Já que ele tá ali, não é ali, da direita. Aqui não. Aqui não. Aqui ainda não. Mano, constecava aqui. Aí, tá aí, ó. É da direita. É da direita. Comigo, comigo. Miado, bem miado, mano. Tá bem miado. Rilando no canto do aparelho. Quebrou. Boa noite, caralho. Dois capa de fama. Ei, rapaziada da live. O que vocês acham de eu começar a jogar RP? Ó, um foi esquerdo, um foi esquerdo. Tem, Abren. Tem na caixinha. Já cola aqui, xarinho. E tu aqui, Pedro? Sem gelo. Tem dois foi esquerda? Parando, mirimi. Ó, tem um esquerdo. Esquerda jogando, esquerda jogando. Tá marcado aí. Tem dois aí pra... É três, eu acho. Aí na direita e um na esquerda. Um pra esquerda. Não tá no marcado. Vai ver o da esquerda aí, Next. Tá nos containers brancos. Porra, Bradó. Olha que era só. Quer que é a granada aqui, tá? Vai chegar. Ai, buguei. Vai pular, vai pular. Deixa ele jogar xizinho. Tem um, tem um. Vai pular, Bradó. Tem um. Pula aí, pula aí, pula aí. Mais um, mais um na esquerda. Eu bei, eu bei aqui. Ele só tem um na direita. Vem, vem, vem. É um equipa, fazão. Tá na esquerda, pai. Vou lá, vou lutear, Bradó. Vai. Vai aqui comigo. Tem um xizinho aí, velho. Menos 100. Não mei, não mei, não mei. Menos 100? É, só que... Não, nem me dei. Boa, boa. Tem um na minha frente. Deu bem esse. Boa, gente. Finaliza, beleza. Joga pra minha esquerda aqui. Vai comigo aqui. Não tem que fazer, velho. Derrubou, tu, next? Olha o pixel que o cara me derrubou. Tem um na minha frente. Tem um, tu, né? Tomei na cara, velho. Dois partidas que eu tava sem gelo, que era só fazer um gelinho. Passou, passou dois ou três. Dois ou três, velho. Tentando granada. Deu bem um, deu bem um. Tô muito mirado, Jonas. Tô muito mirado, Jonas. Estoura gelo. Estoura. Dois direitos, dois direitos, dois direitos. Ah, a gente granadeira aqui sobe, velho. De onde? Relaxa, tá me lando, tá me lando. Ah, eu recuei então. Minha vida. Tô marcado. Deu bem dois. Boa, 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 boa. Tô ruchando. Rilei e rushei. Dei capa, dei capa. Pega esse daí, marcado. Deu bem. Boa, mano. O outro tá aqui, atrás do muro. Vai jogar aí pro meio. Tá aí jogando aí, Next. Deu um capa nele. Deu um capa nele já. Deu. Boa, boa. Boa, boa. Tem gente falando não, mano. Tô contigo, fera. Bora. Bora, bora, bora. Aqui na esquerdinha embaixo. Aqui não, vai matar um cara. Vou me delay, calma. Tô aí, Evelyn. Vai em cima. Vai ouvir, vai ouvir. Vai ouvir. Tá lá na árvore. Ah, comprei gelo, mano. Agora que eu vou. É foda. Aí, tá marcando vocês aí na esquerda. Daí, eu. Tem capa nele. Aqui não é prazer. Estou na gelo. Ó, tá jogando direito. Três jogando, três jogando pra cá, pra direita. Tem que na sola aí. Ai, tô bem corta. Jogou os quatro. Jogou todos aí. Aí, deu muito trabalho, viado. Joga aí, mas não é minha. Tô vendo. Jogou aí, já, viado. Joga por cima, viado. Vocês conseguem me salvar. Não salvou ainda, Braddock. Joguei Sky. Calgou. E aí, dois embaixo. Na esquerda, na esquerda. Tem um ganho aqui. Boa, né? Tem mais um aqui no caquinho da mão. Tem um comigo ainda. Agora eu comprei. Um direito, um direito. Vou ter comprado, viu? Cuidado com a granada na direita aqui. Eu vou ficar pra trás pra fazer a granada deles. Vem cá, pra 114. Granada. Granada. Deixa eu ver como tá. Meu granada de gelo vermelho, eu faço o scan, não? Vai jogar em mim aqui dentro. Não, tem dois na lata. Tá jogando o next. Joga no next. Tá jogando nele. Dois. É dois recuadros e dois jogadores. Tomei granada, Braddock. Deu bem um. Ah, ia fazer a granada aqui também. Mano, a granada estourou longe. É o mano, me matou. Direita, direita. Direita é três. Tô, direita. Três direita. Meio um, meio outro. Três direita e um na casa do God. Oitenta nenhum. Dá pra salvar? Não, não, não. Vou jogar um SMG dele. Pega, pega. Passou um, passou um pra direita. Passou um, já abriu ação. Passou outro. Passou dois. Dois, mais dois. Passou três já. Três direita já? Uhum. Você quer jogar direita e jogar na... Tentar matar eles na bola? Bora, bora, bora. É granadeiro. Zuei, Ever. Ah, já tá na esquerda. Granada, granada. Oh, dois caras... Três caras parados, viado. Valeu, salva eu, salva eu. Tencou três, tencou três. Relaxa, o último tá lá na casa do God. Tá aqui comigo, tá aqui comigo o último. Salva, salva. Tá contigo, beleza. Salva comigo, né? Tá indo, tá indo, tá indo. Vamos, xa, vai salvar. Jogou, xa, vai salvar. Relaxa, relaxa. Não tá salvando, não. Não tá salvando, não. Aqui na esquerda. Não tá salvando, não tá salvando. Tá jogando de ônibus, jogando de ônibus. Não, tá parado aqui ainda. Põe por cima do Deus. Parado. Derrubou a pausada nele. Porra, ia fazer gelo, viado. Pega uma dele, Deus. Pega uma dele. Pega uma aqui na minha frente, viado. Voltou. Tá, caralho, tem outro parando mira, viado. Pega uma, pega uma. Não, não deu. Parado. Para que eu não... Granada, brodoque. Aí dentro. Vai tomar da direita. Direita, direita, brodo. Um tiro, xa, aí. Olha a esquerda, aí. Rilano, Rilano, Rilano. Pula, pula. Não, vai parar. Tem outro. Outro, mas tem outro. Ah, nele. Mata esse. Tem um lá no fundo ainda. Lá no gelo preto. A gente já não quebrou ainda, viado. O cara jogou no viado. O cara jogou no viado. O cara jogou no viado. Um x3 do next. O cara jogou no viado. O cara jogou no viado. O cara jogou no viado. Não tomou três. Esse ali tá com a granada aqui. Que isso, viado? Foi todos aí. Ah, não. Tem um aqui comigo. Tem um aqui comigo. Granada. Dá não. Esse cara é exótico demais. O cara jogou no viado. É você. É você. Senão a gente não mata. Pega, mata os dois aí, mano. Mata os dois. Tem um da casa aqui. Não tem como não. Minha esquerda. Ah, ele ia atacar o Skyler, pô. Essa é a gente tá muito rápida, viado. Alguém errado. Vai acabar na bateria, pô. Vou usar a Ebrick. Ó. Não, não. Deitei dar certo. Deu? Não, tá fazendo nada ainda, não. Olha que esse cara é nerd. Tá tudo parando a miriminha aqui, viado. Esperando eu passar pra pegar pro lança. Tem um aí na frente da casa aí, dude. Tô vendo. Só que tem cara do cover pra ele. Bora o xar ou o xar aí? Pra... Pra dock. É um encostado na casa. É um encostado na casa. O Braddock tem uma granada, viado. Tem nesse gelo do meio, Braddock? Tem. Bora jogar, xar aí. Tomei pro esquerdo. Ó, tá ruxando. Tá ruxando do meio. O xar encostou na casa. Encostou na casa. Vai granada na esquerda. Faz granada, granada. Vai ter que voltar, viado. Três caras, ó. Quatro caras ali. Quatro caras ali. Vale, meio um. Meio um. Deu bem. Deu bem. Deu bem, dois, dois, dois. Deitei dois. Boa. Salva no um, xar aí. Tô salvou no um, xar aí. Ah, valeu. Salva um, salva um. Tem gelo? Tá no muro. No muro. Salva. Bauchava, bauchava, xar aí. Puxando. Boa. Não dei tiro. Ua, amarela, amarela. Ok. Boa, quebrou, bradão. Jones, tô com o KB. Vamos fazer granada aí, mano. Passou três, passou três. Vai ter granada aí. Fiz um gelo fake, Jones. Fica aqui. Meio da direita. Rilando. Vamos pegar a esquerda, então. Gelo, gelo. Dois caras, dois caras jogando. Clica, clica, clica. Ficando, clica. Vamos puxar, vamos puxar. Vamos puxar, vamos puxar. Dois balbadas, dois balbadas de azul. Deu bem um. Granada. Não insisto, mano. Tem que ter um? A minha muro, xar aí. Pra lá, direita. Ah, outro no meio, outro no meio, xar aí. Tem na direita aqui. Tem, 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 tem. Vai pegar três, vai sovar. Ah, vem um passe aqui. Nossa, velho. O cara não cai, velho.